Jota, a frente. Não, tá boa a imagem por causa das luzes dos carros. Eu tô filmando. Você quer tirar uma foto? Quem cai não tem câmera ou a esposa? Não tem luz. Não. Tá nervando de um jeito. Vai, doida. Gente, estamos indo a caminheta aqui. Tu fuge. Acho que o Omati fuge. Tá bom, a Fábio cai na Omati fuge. Sai escuro. Não tem flash, essa louca. Não tem luz. Não tem luz. É. Estamos ilhados. Tem comida. Tem dia.